Olá, como é que vai você? Tudo bem? Eu sou a Esmerlucas, terapeuta há mais 30 anos, que estou fazendo uma série de vídeos sobre a semente de Aguaí. Quem já deve ter assistido, esse já é o nosso nono vídeo. Eu fiquei esses últimos 15 dias sem postar vídeo, fiquei muito contente que as pessoas me escreveram, me chamaram, mandaram mensagem para que eu pudesse voltar a fazer uma série de vídeos que tem ajudado bastante as pessoas no uso da semente. E como é uma linha, uma matéria da semente de Aguaí pouco difundida, pouco conhecida, eu fiquei bastante contente com a repercussão que eu fiz dessa série de vídeos até agora. Esses oito vídeos que nós fizemos, teve 8 mil visualizações em 15 dias. Isso, para mim, é uma marca muito grande. Justamente que foram os primeiros vídeos que eu fiz, senti a necessidade pelo uso errado e a maneira errada que as pessoas estavam difundindo as sementes. Quero lembrar, eu até coloquei em um dos vídeos, que a semente não é misticismo, isso é ciência. Justamente porque as pessoas estão divulgando o dia da cura da semente de Aguaí, falando sobre as curas, ela cura, sim, mas numa constância de uso. Não é um dia que você vai, neste encontro da cura, que você vai ser curada. E outra coisa que eu quero deixar muito claro, e eu me preocupo muito, é não deixem de tomar os medicamentos que os médicos passam para você. Todo o meu trabalho é junto com a área médica, não é dissociado, ok? É tudo junto, onde a gente tem feito vários testes, estão escolhendo vários resultados, e não pode ser vendido por pessoas que querem apenas ganhar na venda da semente, ou falar que ela é mística, fazer todo um trabalho em volta daquilo que não é verdadeiro. Então, use a semente para que ela ajude você ao seu tratamento médico, mas não deixe de tomar seus medicamentos, não deixe de usar a orientação do seu médico, ok? Vamos deixar isso claro, porque não é milagre. Elas são milagrosas a partir do momento que você tenha o uso contínuo, aonde você equilibra todas as suas energias. Quando você equilibra a parte emocional, energética, que é tudo que está à sua volta, e física, automaticamente as suas células vão estar equilibradas, vão estar absorvendo o maior nutriente da sua alimentação, que tem que ser mais saudável. Lógico, tudo que a gente faz é uma série de ações para que a gente fique saudável. Então, não esperem simplesmente a cura pela semente, ou a cura pelo médico, ou a cura por um pastor, ou por uma religião. Você tem que fazer a sua parte, ok? Não deixe de fazer, que é o uso constante, é você tomar muita água durante o dia, com uma pessoa, aliás, foram duas pessoas, e depois eu vou até postar um vídeo que eu fiz numa entrevista há muito tempo atrás, e que eu falo da importância da água. O doutor Lair Ribeiro tem um vídeo que ele fala bastante sobre a água. A gente esquece de tomar água, a gente toma café, toma suco, refrigerante, esquece da água. Então, imagina vocês, na hora que você vai lavar a sua casa, ou, para os homens, lavar o seu carro. Ao invés de você usar água, você usa o suco, ou usar uma Coca-Cola, um refrigerante. Qual vai ser o resultado dessa limpeza que você vai fazer? O que vai acontecer? Vai estar limpo ou vai estar sujo? Jogando o suco e a Coca. Vai estar sujo, certo? O que que limpa realmente quando você quer lavar? É você tomar água. Então, na hora que você toma a água pura, a água, durante o dia, pelo menos, como diz toda a medicina, no mínimo, dois litros de água ao dia. E é com essa limpeza das células que você vai ter o maior equilíbrio, sim. Cheguei a curar a depressão de duas pessoas apenas com água, porque eram pessoas que não tomavam água, e isso deixava o intestino preso. Ter o intestino preso é maior toxina no organismo, e provoca o quê? Estado depressivo. Como a gente fala, a pessoa fica enfesada, cheia de fezes. E isso dá uma toxina muito grande no organismo e mexe com toda a parte emocional. Então, a importância de você estar com o uso constante do colar da semente, tomando água e seguindo toda a orientação médica, você vai ter um resultado, sim, muito bom, muito gratificante e vai sentir melhor, com maior energia. Mas não deixe de fazer como as pessoas inconsequentes estão fazendo, trabalhando com a semente exatamente nesse sentido, de fazer a cura e pronto, não precisa tomar remédio, não precisa ir ao médico. Tome muito cuidado. Tome cuidado com o que as pessoas fazem para vender, sem um pingo de conhecimento, sem um estudo realmente que tenha a consciência de estar equilibrando as pessoas e não desequilibrando. Ok? Então, vamos fazer, continuar a fazer essa série de vídeos que eu tenho mais coisa para contar para vocês. Tá bom? Um grande beijo no teu coração, fique com Deus e um grande abraço e obrigado por estar participando desses vídeos. Um beijo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.